Livro de Provérbios, capítulo 5 É amarga como fel, afiada como a espada de dois gomes. Os seus pés descem para a morte, os seus passos os conduzem diretamente para a sepultura. Ela nem percebe que anda por caminhos tortuosos e não enxerga a vereda da vida. Ouça então, meu filho, ouça-me. Não se desvie das minhas palavras, fique longe dessa mulher. Não se aproxime da porta de sua casa, para que você não entregue aos outros o seu vigor, nem a sua vida a algum homem cruel. Para que estranhos não se fartem do seu trabalho e outros não se enriqueçam à custa do seu esforço. No final da vida, você gemará com a sua carne e o seu corpo desgastados. Você dirá, como odiei a disciplina. Como meu coração rejeitou a repreensão. Não ouvi os meus mestres, nem escutei os que me ensinavam. Cheguei à beira da ruína completa, à vista de toda a comunidade. Beba das águas da sua cisterna. Das águas que brotam do seu próprio poço. Por que deixar que as suas fontes transbordem pelas ruas e os seus ribeiros pelas praças? Que elas sejam exclusivamente suas, nunca repartidas com estranhos. Seja bendita a sua fonte. Alegre-se com a esposa da sua mocidade. Gazela amorosa, corça graciosa. Que os seios da sua esposa sempre o fartam de prazer. E sempre o embriaguem os carinhos dela. Por que, meu filho, ser desencaminhado pela mulher imoral? Por que abraçar o seio de uma leviana? O Senhor vê os caminhos do homem. E examina todos os seus passos. As maldades do ímpio prendem. E ele se torna prisioneiro das cordas do seu pecado. Certamente morrerá por falta de disciplina. Andará cambaleando por causa da sua insensatez.